Fala aí Platina C, tá bom bem? Começando aqui mais um vídeo de Leste, já deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal se você não é inscrito Platinovel. Fala aí Platinovel, o que você achou da edição do vídeo de ontem? Se você não assistiu o vídeo de ontem Platino, vou deixar aqui o vídeo do vídeo de ontem na descrição do vídeo, tá bom? Corre lá e olha o vídeo, a edição vê o que você achou e já comenta no vídeo também, tá bom? Então o seu comentário vai ser muito importante e principalmente o seu like, né? O Alfa vai saber que você gostou daquele tipo de edição, galera. Eu trabalhei um pouquinho mais no vídeo, né? Libera, tá bom? 7 de 10, não sei quantos mais. Na minhas contas ele deve estar com 110 de vida ainda, não dá pra ruxar, tropa. Tem um desse que tá correndo ali, mas só que tá correndo tá com a USU na mão, né, tropa? Não dá pra me ruxar, tô de SMG. Eu tenho a FAMAS aqui na base, mas não dá, galera. A FAMAS ali eu não aprendi ela ainda, se eu perder já era, né? Então, galera, o vídeo de ontem eu acabei dando um pouquinho mais de trabalho no vídeo, né, tropa? Tentei fazer uma edição um pouco melhor pra ficar mais suave. O vídeo, né, galera, na hora de assistir ele ficou um pouco mais divertido pra assistir, né, tropa? Não quis colocar mesmo, né, galera? Ultimamente não dá pra ficar colocando mesmo em mais em vídeo, esse tipo de coisa aí. Porque senão você acaba tomando direitos autorais, né, tropa? Você acaba até perdendo o canal. Então fica meio complicado, né, tropa? É melhor não arriscar. Mas consegui fazer uma edição um pouco diferente ali, né, galera? Mais divertida. E aí comentem no vídeo bem aí. Vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, tá, galera? O vídeo de ontem. Corre lá, assiste e vê o que você achou da edição, bem. Qualquer coisa, se você gostou. Ah, bando! Se eu ver que vocês gostaram, galera, eu começo a fazer de novo aqueles vídeos, tá? Bom, começando a fazer os primeiros raid aqui, tá, galera? No começo do servidor, como eu falei pra vocês, eu fico dando liberação, procurando base pra raidar. E essa base aqui eu vi ela, galera, tá de ferro, só que eu vi as forjas funcionando na parte de pedra, tropa, e outra. O cara deixou as portas, ó, nem cajado tinha. Meu Deus, qualquer bomba à toa, tropa. Nossa senhora, galera! Forja de sufur. Galera, olha pra vocês terem uma noção. Três bomba a óleo, eu peguei as bombas do cara. Cinco, né? Só que três, duas eu usei à toa, né, tropa? Não precisava. Porque não tinha cadeado. Então, três bomba a óleo, tropa. Olha o tanto de sufur. Olha o tanto de material, o tanto de loot, tropa. Olha o tanto de loot com três bomba a óleo, galera. É o que eu falo pra vocês, os pratinhos não usam a cabeça. Nossa, eu vou raidar essa base. Nossa, galera, eu vou... Meu Deus do céu. Acelera, bem, acelera. Vou sair daqui antes que o cara fica online. Olha isso, tropa. Com três bomba a óleo, olha o tanto de loot. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desistir de levar o loot pra base, porque senão eu vou demorar muito. O que eu vou fazer? Como eu peguei ferro ali também, pedra, madeira, essas coisas, o que eu vou fazer, tropa? Eu vou pegar... Eu vou fazer um jarvãozinho aqui perto. Vou voltar lá na base correndo, galera. E vou trazer mais bomba. Eu vou terminar de raidar essa base. Vou ver se eu consigo dar um going deep no cara aqui, tropa. Se o cara é bobeira, eu vou raidar essa base online, tropa. Beleza? Coloquei o código. Dá pra upar pelo gabinete? Dá. Ah, pedra não consegui não, galera. É uma pedra de armar ali, né? Mas veio bastante madeira e ferro, né, tropa? Então dá pra... Upar o jarvãozinho. Olha o tanto de loot aqui, galera. Já guardei tudo aqui. Agora eu vou lá de novo. Deixa eu só fazer mais uma porta aqui. Porque aqui com 30 bombolas o cara raid, né? Eu não vou usar... É estilo, né, tropa? Pra poder upar a porta, porque não compensa. Na verdade compensa, né, galera? Com um tanto de loot desse. Mas, enfim. É só colocar outra porta aqui. O loot tá aqui, então não precisa... O papo é estilo, não. Beleza, vamos lá, galera. Vamos ver o que falta mais aqui. Ver se vai pegar mais forja. Vamos ver mais ou menos quanto que eu vou usar, né, tropa? Se eu for usar pouca bomba, eu corro lá na base e pego mais bomba. Nossa senhora! Boa, tropa! Olha aqui a parede do gabinete, ó. Tá de pedra. Tem sete bombas, caramba. Eu vou lá na base buscar mais três. Não, pera aí. Eu vou deixar a forja já vermelha aqui. Na hora que eu chegar, eu só dou mais uma cutelada na forja e já consigo raidar, tropa. Beleza, ficou vermelha. Vambora. Vamos lá buscar as bombas. Não dá pra terminar de quebrar, galera, senão o cara já vai se sacar na... Opa, o cara tá online. Ih, lascou, tropa. Ficou online. Vou lá na base rapidão, tropa. Vamos fabricar as bombas ainda. Meu Deus do céu. Boa, tropa! Fabricando as bombas, terminei, galera. Voltei aqui, vem. Tô com treze bombas, galera. Tô esperando fabricar o gabinete aqui. Na hora que eu quebrar a forja aí, ó. Aquela vida já vermelhinha, ó. Quebrei. Pronto. Agora mete a bomba. Olha, que rápido. Ficou encerrado. Segura um segundo aqui, vai já upa a base. Ou tira o gabinete aqui e coloca em outro lugar. Abando! Boa, gabinete, 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 gabinete. Fala que tá aqui, fala que tá aqui. Boa! Já era, tropa. A base é nossa. Platina! Abando! Boa! Platina, nossa base é minha, bem. Deu bobeira, Platina? Galera, essa é uma estratégia muito boa pra você raidar, né, galera? Raidar solo online na base de grão. Olha só pra vocês verem. Tá vendo? A mesma burrice de sempre que eu sempre falo pra quem joga em clã, tropa. O que acontece? Os caras não upam a parede que tá atrás do gabinete. Geralmente, quando faz isso, é por quê? Porque o cara não farma. E aí acontece o quê, tropa? Upa a parede por parede. Aí lá por dentro da base, ele fica upando as paredes pela mão, uma por uma. É por isso que clã geralmente dá essas bobeiras, galera. Essas roncadas. Por quê? Porque lá por dentro, ele upou tudo pra ferro. Porque ele upou o rufo aqui onde tá o gabinete, tropa. Só que ele esquece que se ele upar a parede por parede lá dentro, a parede que tá atrás do gabinete que tá atrás das forças, tá escondida. Ele não vai ver que tá de pedra e vai esquecer, galera. Ele vai ficar de pedra. O cara vai acabar esquecendo. Olha aí, ó. Com 10 bomba óleo, perdeu a base, tropa. Acabou. A base é minha. Já era, meu. Olha o tanto de luxo. Olha, 520 de steel. Meu Deus do céu. Pra senão você deu muita bobeira. Então é o que eu quero falar pra você, galera. Sem falar das forjas, né, galera. Que eu ridei aqui com 3 bomba óleo e peguei um monte de forja. E o cara tá aqui. Agora acabou. Ele não consegue mais mexer em nada na base. Eu vou quebrar as portas. Vou colocar tudo na parede. Eu tenho que cuidar que se ele tiver armado... Eu vou quebrando a porta já colocando parede, tropa. Não posso deixar nenhuma saída pra ele. Porque se eu deixar a saída, ele consegue pegar o luxo. Ai, socorro. Você vai acelerar? Vai, coloca. Nossa, ainda bem que eu tenho a cama ali fora, tropa. Rolar um pouquinho. Boa. Vai, vai, vai. Nasce, nasce, nasce rápido. Boa, tropa. Acelera. Pior que eu vou ter que pegar a árvore aqui, galera. Vou pegar uma madeira pra poder trancar ele lá dentro. Bom que ele vai correr pra dentro. Eu acho que ele não percebeu ainda que a base já não é mais dele. E ele, em vez de sair correndo... Ah, tropa. Já sei. Ele tá procurando o gabinete. Seu gabinete eu deixei grifado lá, né? Dificilmente vai achar o gabinete. Já o peito a pedra também, né, tropa? Não sou bobo. Então se ele não tiver bom fabricado, ele vai se lastrar, ó. Quebrei as portas e saiu. Ó, não tem mais saída na base. Acabou. Ele não consegue quebrar, só se raidar. E aí lá por dentro tá tudo de ferro, né, tropa? Não tem como ele raidar. Como eu não farmei pedra aqui, galera, não deu tempo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar mais uma parede de madeira aqui, ó. Boa. E... Vou ver se eu consigo matar ele aqui, ó. Se eu não conseguir, eu vou lá na base buscar a arma. Descranquei. Eu vou lá na base rapidinho, galera. Vou levar esse loot aqui. Já vou voltar com a 12 também. 12 bomba. Boa, tropa. Levei o estilo lá pra base, o combustível. Já voltei aqui também com a 12, né? E duas bombas óbvias, galera. Pra poder raidar o Platinose, né, tropa? Meter a bomba no chão, mata ele e eu junto. Só que eu tenho a cama aqui, né, bem? Bem provável que ele também tenha cama aqui dentro, né, galera? Só que ele não consegue sair, né? Eu só ir trancando. Ó o outro menino aqui, ó. Platinho, vamos acordar, velho. Vamos acordar na praia, né? Vamos. Ele tá armado, tá com a 12. Ah, nem precisava ter pegado a minha se eu soubesse. SMG ele tá. Meu Deus, Platina. Que isso, bem? Ó, tá aqui dentro, galera. Só esperando eu sair, ó. Toma. Vai, Platinho, socorro. É, liberada, liberada, liberada. Tem que ter liberada. Tomou chuva de 32, morreu com a bosta. Platina respeitou a alfa, bem. E morreu com a bosta. Platinho. Trancar aqui que ele pode ter cama, né? Bom, a chance de ter cama aqui é de 100%, né, tropa? Então, com certeza ele vai ter cama. Trancar logo aqui já o Papa Pera também. Vai que tem bomba óleo lá na mochila, né? Tenho certeza que ele tava procurando a bomba óleo, tropa. Fabricando, né? Pra poder quebrar o gabinete. Olha aí, tá com o gabinete na mão, ó. Tenho certeza que ele tava fabricando bomba óleo pra poder raidar o gabinete. Só que o gabinete tá grifado. Cadê ele? Ah lá, ele lá, ó. É Platinho, ah, vamos! Trancar aqui. Ah, é Platinho desgraçado. Tem outro dormindo aqui. Ah, agora eu morri. Ah, quebrou a cama dele, coitado. O Platinho apavorou, trova. Quebrou a própria cama dele. Isso aqui, galera, ó. É o que muita gente fica apavorada e não pensa. O que que acontece? O cara sai quebrando, é... Conseguiu raidar a base, beleza. Só que o cara faz o quê? Sai quebrando tudo e entrando pra dentro. Em vez de trancar de volta, Platinho, mantém a calma. Calma, Platinho. Calma, você tem que ser rápido. Mas com calma. Não é rápido apavorado. Sem apavorar, Platinho. Calma. Quebra uma parede, coloca de volta. Quebra uma parede, passa, coloca de volta. Se você quebrar e passar, esquecer a parede aberta, o cara vai pegar o loot e vai sair correndo. O cara tem 90% de chance de ter outra cama aqui na base e te matar e conseguir pegar o loot de volta. Ó, aqui eu tô fazendo sem pensar, ó. Quebrei a parede, coloquei a porta pra depois fabricar o cadeado. Tinha que deixar a parede, fabricar o cadeado primeiro, pra depois quebrar a parede e colocar a porta. Que daí não dá tempo, né, tropa, de o cara fazer mais nada. Você tem que lembrar, Platinho, que não tem só ele na base. Você tá colocando bomba aqui, tá raidando, o cara pode tá comentando na rodada de guerra. Tem outro que pode tá armando rua ali na hora, passando. O cara vem a vez e mata até no facão, você nem vê o cara. Tem que ser bem rápido, tem que pensar em tudo. E rápido não tem a ver com loucura, tá Platinho? Só tem que ser rápido, mas manter a calma. Fazer tudo com calma, pensando, tudo que você vai fazer tem que pensar. Se você apavorar, você não consegue pensar em nada, tá? Agora aqui eu vou grifar o gabinete, eu vou upar pra ferro, coisa que ele deveria ter feito, né? A fundação aqui eu vou upar também, vou upar pelo gabinete no caso, né? Só vou quebrar as partes de pedra lá pro lado de fora. Acabou, olha aí, tropa. Estava esperando amanhecer aqui, peguei todo o luxo lá do Jarvan, tá galera? Trouxe tudo pra cá. Deixa eu ver se eu quebrei o gabinete, quebrei. O Jarvan já tá lá, tropa, eu quebrei só o gabinete. Só que não tem mais nada de luxo lá não, tá? Eu já trouxe tudo pra cá. Como tava de noite, enquanto amanheceu, eu trouxe o luxo do Jarvan aqui pra cá. E agora eu vou mostrar todo o luxo pra vocês, tá galera? Lembrando que eu já joguei o luxo que era pra jogar fora, já joguei tudo fora, tá tropa? Tinha bastante lixo dentro da base, é luxo que eu não vou usar, de peças, essas coisas. Até pra triturar, né tropa? Pegar peça mesmo, scrap, só que eu joguei fora, não quis triturar, não compensa. Luxo do gabinete, deixei só pra manter a base mesmo. E aqui ó, a caminha eu já escrevi, luxo, né bem? Porque já sabe, né tropa? Luxo aí ó, um baú só de luxo de raid, galera. Um baú só de luxo de ferro. Um baú só de pedra e madeira. E um baú, meio baú aqui só de itens da base, né tropa? E agora aqui as peças de pano. Aqui as peças de metal. Aqui cartão. Aqui algumas armas. Mas que vida, não tem nada aqui na geladeira, meu Deus. E aqui algumas outras coisas. Meu Deus, machado de pedra. Meu pai amado, socorro bem. Bom, então é isso, vou levar esse loot pra base agora. E aí eu já volto aqui com vocês, tá tropa? Vou colocar pra fabricar já logo essa pólvora. O loot de raio eu vou deixar por último, porque é meio perigoso, né tropa? Vou pegar um carro primeiro e depois eu levo pra base. Mas é isso, galera. Vou levar esse loot todo pra base. Depois eu volto aqui só pra uipar a base mesmo, tá bom? E é isso, galera. Levei o loot todo pra base. Volto aqui agora só pra uipar. E é isso aí, galera. Pra vocês terem uma noção, tá? É possível jogar solo? É possível jogar solo contra a caminha. Você tem que só manter a paciência. Dava pra ele segurar o raid? Dava. Só tinha que manter a paciência. Você viu que ele ficou online, tropa? Ele ficou mais preocupado com o loot dele, que a gente deu liberação com o loot na mochila. Ficou mais preocupado em ir lá e recuperar o loot dele do que vir aqui e restaurar a base onde tinha raidado. A tropa acabou perdendo a base à toa. Valeu! Fui!